Não é novidade eu falar com você que o índice de desemprego no Brasil está altíssimo. Também não é novidade eu explicar pra você que existem muitas pessoas que estão trocando de emprego e brincando de encontrar emprego. Isso é verdade. Eu tenho amigos que não estão nem aí e não tem medo nenhum de perder o emprego. Por que não tem medo de perder o emprego? Exatamente por causa do preparo. Observa esse colega que você tem que já está há anos desempregado, há meses desempregado. Você pode olhar que ele tem no mínimo duas dificuldades. A primeira dificuldade que ele tem é a dificuldade de se relacionar com as pessoas. E segundo, de se comunicar. Às vezes o irmão dele trabalha em uma ótima empresa, mas ele nem consegue ligar pro irmão ou falar com o irmão, ó, arruma uma vaga aí pra mim, indica aí, eu coloco meu currículo. Ou quando ele chega na hora da entrevista, trava, dá um branco, não sai nada. E como nós vamos resolver isso? Gente, é fácil, só você pensar. Quando eu fico doente, eu tomo remédios. Eu não sou médico. Mas eu já sei que se a minha cabeça doer, eu vou até a farmácia e compro aí um analgésico. Eu também não sou médico, mas se eu começar a tossir, eu já sei como resolver. Vou comprar um xarope aí, um expectorante. Eu não sou médico, mas eu sei que se eu tiver ameaçinha anêmica, fraquinho, e olhar aqui os olhos, perceber que está sem vitalidade, eu já tenho que tomar aí um sulfato, tenho que tomar ferro, ferro, feijão, carne, fígado de boi, esses negócios aí. Então não precisa ser médico. Então quando eu tenho dificuldade de conseguir um emprego, de falar com as pessoas, lógico, tenho que começar por um curso de oratório. Eu tenho que aprender a falar tão bem, de maneira que quando eu me assentar na sala da entrevista, diante do entrevistador ou da entrevistadora, ela olhar e dizer, é o funcionário que eu estava procurando. Eu tenho que falar tão bem, ser tão bom de comunicação, que as pessoas queiram estar do meu lado, queiram conversar comigo, porque eu sou bom na arte da comunicação. Vamos comigo. Eu preparei aqui algumas dicas, eu marquei aqui no meu iPad, para você melhorar a sua comunicação. Primeira dica, a sua comunicação, ela precisa ser vertical, vertical. Como que é isso? Primeiro você começa se comunicando com Deus. Se você não fala com Deus, se não é bom de comunicação com Deus, dificilmente você vai ser bom na comunicação com outras pessoas. Então comece primeiro falando com Deus, orando, lendo a palavra de Deus, meditando nas coisas de Deus, nas obras de Deus, a natureza, a forma como Ele criou todas as coisas. Pense nisso. Agradeça sempre. Cante músicas que falem de Deus. Escute palavras que falem de Deus. Palestras que falem de Deus. Fale com Deus no seu pensamento, na sua mente, no seu coração, no seu espírito. Fale com Deus. Melhore sua comunicação com Ele. Segundo, aí você vai começar a pegar as dicas que vão revolucionar a sua vida. Melhore a sua comunicação intrapessoal. Aprenda a conversar com você mesmo. Tem pessoas que se autodeprecia. Tem pessoas que a comunicação dela com ela mesma é uma vergonha, é só ofensa. É que eu sou um burro mesmo, sou um otário, sou um trouxa, sou idiota, sou imbecil. Eu não presto, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu nasci pra perder, eu nasci e nem sei porque eu nasci. Só fala coisas ruins pra si próprio. Precisa melhorar a sua comunicação. Você precisa dizer quem de fato você é. Diga pra você mesmo, eu sou luz. Porque eu fui criado pra ser luz. Eu sou o sal da terra, ou seja, eu sou alguém que coloca sabor nas coisas, que altera as coisas. Sabe quem? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do mais poderoso de todos, do todo poderoso. Eu sou filho de um pai que me ama. Então melhora a sua comunicação com você mesmo. O salmista na Bíblia, ele dizia assim, Por que te abate sua minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É uma comunicação intra. Ele está falando com ele mesmo. Terceiro, melhore a sua comunicação com a sua família. Ei, conversa com a sua esposa. Consiga conversar com seus filhos, com seus irmãos, seu pai, sua mãe. A sua casa é um laboratório onde você pode treinar a sua comunicação. Ah, só conversa ofendendo, brigando, xingando, gritando. Isso não funciona. Melhore isso. Melhore sua comunicação com seus parentes consanguíneos e aqueles que não são consanguíneos. Seu cunhado, sua cunhada, é com seu tio, sua tia. Melhore a sua comunicação com seu padrasto, sua madrasta, seu enteado e assim. Quarta maneira de melhorar a sua comunicação. Melhore a comunicação com as cinco pessoas com quem você mais fala durante o dia. Numerei, cinco pessoas. Quem são essas cinco pessoas? Ah, minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe, meu gerente, Ah, o meu colega, o amigo de escola, o namorado, cinco pessoas. Meu pastor, minha pastora, os meus discípulos, meu líder de célula, o líder do grupo da igreja. Melhore a comunicação com eles. Quinto lugar, melhore a sua comunicação no ambiente de trabalho. Tem gente que passa mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa. Então é importante que você saiba se comunicar bem nesse ambiente, seu ambiente de trabalho. Lembrando que eu sou professor de oratória, de comunicação e eu tenho muitos treinamentos aí pra passar pra você. Sexto lugar, melhore a sua comunicação no ambiente religioso. Às vezes você vai na igreja duas vezes por semana ou só vai à igreja aos domingos. Ou vai num ambiente onde você recebe acolhimento espiritual, ajuda espiritual, uma vez por semana, duas vezes ou três. Mas você entra calado e sai nudo. Você entra e não fala com ninguém, diz, eu só vim falar com Deus. Gente, isso não funciona. Precisa melhorar a comunicação. Você já cumprimentou aquele líder lá daquela igreja? Já cumprimentou o líder da célula? Já parou pra conversar com ele? Já parou pra cumprimentar aquela pessoa que está ministrando algo pro seu espírito e pra sua alma? Melhore a comunicação com essas pessoas. Bom, eu espero que essas dicas te ajudaram muito. Se você quiser aprofundar essas dicas, me procure. Eu tenho vários cursos pra apresentar pra você. Curso de oratória, inteligência emocional. Eu tenho curso de interpretação bíblica. Eu tenho coach, mentoria. Muitas coisas boas. Se inscreva no meu canal. Ative o sino. Me procure no Facebook. Me procure no Instagram. Me procure aí nas redes sociais, no Twitter. Você vai me encontrar. Beijo no teu coração. Te aguardo pro próximo vídeo. Compartilhe, hein? Se te ajudou, compartilhe pra ajudar mais alguém.